Vou sair do meu lindo castelo e te dar um beijo Mas para isso, você terá que fechar os olhos e fazer um lindo biquinho Ó, esse boné vai me atrapalhar, vem com o foco ali de lado Que que é? O boné vai me atrapalhar no beijinho, vem com o foco ali de lado Eu estou chegando, meu príncipe Vem, Lê Calma, que apressado Na nada Vai, por quê? Muito bom Continue assim, já estou chegando Pode abrir? Pode É você, minha princesa linda Sim na Salve Vamos aos nossos nossos, vamos aos nossos nossosUs Anahe, anahe 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 Gente, finalmente o bem vence o mal E agora, e agora, para de me empurrar Vem, 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 vem Eu acho que você se aproveitou de ver Gente, por favor, luz, 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 light Gente, olha que lindo, olha Oi, Ney Todos os participantes, professores, funcionários Queria pedir uma salva de palmas para todo mundo Queria chamar também, todo mundo Professores que estiverem em cima Os monitores O Gustavo, que não é tão mal assim Gente, ai que lindo